Minha mulher pede sexo, meu ser está desconexo, meu corpo cheio de abscesso, mando flores com carta de amor em anexo, meu nome é Lucrécio, vivo sofrendo reversos, meus filhos são do inverso, só caviar, sanduba, só cavacar no brejo. A vida vou levando, como num contrabando, dançando, tango, durando, mas sem dar escândalo. Filiei-me ao PT, agora tudo vai se resolver, pena que peguei, bebê, no partidão, não quis nem saber. O que faço agora? Acho que devo ir embora, chega de pisar na bola, vou tentar uma nova história, do primeiro mundo sem demora. Minha mulher pede sexo, meu ser está desconexo, meu corpo cheio de abscesso, mando flores com carta de amor em anexo, meu nome é Lucrécio, vivo sofrendo reversos, meus filhos são do inverso, só caviar, sanduba, só cavaca no brejo. A vida vou levando, como num contrabando, dançando, tango, durando, mas sem dar escândalo. Filiei-me ao PT, agora tudo vai se resolver, pena que peguei, bebê, no partidão, não quis nem saber. O que faço agora? Acho que devo ir embora, chega de pisar na bola. Vou tentar uma nova história, no primeiro mundo sem demora. Sem demora. O que faço agora?